E aí galera, estamos começando mais uma tabelinha com o Luquinha, hoje com um fenômeno, uma das melhores atletas mundiais do Taekwondo, a Natalia Falavinha, super campeã. É um prazer estar recebendo você aqui no meu canal. Obrigada, o prazer é todo meu. Natalia, gostaria de saber como que foi seu início no Taekwondo? Bom, eu sempre quis ser atleta, diferente da maioria dos outros atletas que entram numa modalidade e depois eles vão virando atleta, vão se encaminhando pra área mais competitiva, eu dizia pra minha mãe assim, eu quero chegar numa Olimpíada. E aí eu comecei a passar por vôlei, basquete, futebol, natação, qualquer esporte que você imaginar eu já pratiquei. E aí com 14 anos eu conheci o Taekwondo, uma amiga minha do inglês me chamou pra ver um treino, falou, ó, vamos assistir, eu fui, era tudo muito diferente. E aí eu comecei a me matriculei meio por impulso, meu primeiro treinador, três aulas depois, chegou pra mim e falou assim, olha, treina aqui comigo, daqui dois anos você vai ser campeã mundial. E era tudo que eu queria ouvir, porque eu só queria estar na Olimpíada e ser campeã no mundo. E aí eu comecei a treinar, dois anos depois eu fui pra esse mundial, eu fui campeã, e quando eu vi eu já tava inserida no Taekwondo, mergulhada no Taekwondo e tinha sonhos grandes assim dentro do Taekwondo. Eu queria agradecer em nome de todos os brasileiros, eu sou amiga do inglês. Muito bem pra gente. Verdade, a Fernanda, a Fernanda. Eu gostaria de saber se você teve alguma referência assim no começo, que você se espelhou, algum atleta assim que... É, na verdade eu não tive nenhuma referência do Taekwondo, nenhum atleta específico, assim, eu não tinha ídolos dentro da minha modalidade, né? Quando eu comecei, o Taekwondo era um esporte que poucas pessoas ouviam falar. E aí eu comecei a buscar em outras modalidades ídolos. Então eu tive a geração de ouro do voleibol, eu tive Paula, Hortência, Gustavo Borges, Aurélio Miguel, todas essas pessoas, os atletas brasileiros foram, de certa maneira, uma referência. Eu fui compondo algo e idealizando, né, me tornar uma grande atleta com base nesses atletas vencedores, com o Guga, Ayrton Senna, então essas foram as minhas referências. Natália, como que foi participar de três Olimpíadas e conseguir uma medalha de bronze? Ah, eu acho que é uma felicidade, né, eu olhar pra trás e ver que durante a minha carreira, tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu alcancei. É claro que a gente sempre quer mais quando atleta, né, ninguém encerra a carreira, acho que totalmente satisfeito, mas eu encerro a carreira satisfeita no sentido, e orgulhosa no sentido daquilo que eu fiz, daquilo que eu consegui, dos paradigmas que eu consegui quebrar, né, das barreiras que foram quebradas e o quanto o meu esporte avançou nesses últimos anos. Então eu me sinto privilegiada de ter sido a primeira pessoa a fazer isso. Então é uma responsabilidade muito grande e que eu acho que eu cumpri com maestria. De tudo que você vivenciou nas Olimpíadas, qual o momento que você não esquece e gostaria de compartilhar com o nosso telespectador? Ah, eu acho que tem vários momentos, né, mas a medalha de bronze, acho que foi um momento épico pra mim, principalmente por em 2004 as pessoas não me conhecerem, eu chegar como uma das principais atletas, eu esperava vencer, eu cheguei até a semifinal e quando eu fui pra disputa do bronze, né, eu acabei não passando a semifinal e quando eu fui pra repescagem, eu muito nova ainda, com uma ânsia muito grande, eu não consegui me recuperar tão rapidamente, né, isso no taekwondo não acontecia, porque num campeonato mundial, numa competição tradicional, você não tem uma disputa de terceiros, né, você teria dois terceiros e o sistema é classificatório é simples. No sistema olímpico você já tem a repescagem, você já tem essa disputa, então eu não consegui em 2004 e quando chegou em 2008 eu me vi na mesma situação. Então por uma decisão do árbitro, na qual eu achava que eu tinha lutado melhor, eu estava cotada, eu, Inglaterra e México, né, uma das três, duas das três fariam a final, então Inglaterra ficou pelo caminho, seria eu e mexicana e aí quando eu não pude ir pra final, eu me vi na mesma situação e aí eu tive muito pouco tempo pra me refazer, mas eu havia treinado muito, mais experiente e ali eu consegui virar aquela chave, passar por cima e foi uma das melhores lutas da minha vida no sentido de controlar um combate, da sensação de você estar bem dentro do combate, então aquilo pra mim foi muito importante por tudo aquilo que eu fiz durante o ciclo olímpico. Natália, hoje a gente está estreando um quadro Mitei, Mitei é aquela história épica que todo atleta tem e você acredita que tem também, pra contar pro pessoal o seu mito mesmo, aquela história que você não acredita. Mitei é uma história épica que você não acredita. Ah, difícil, deixa eu lembrar uma, eu acho que tem um momento na minha carreira que ficou muito marcante, quando eu fui disputar a seletiva olímpica pra 2012, eu vinha de dois anos de lesão, eu fiquei dois anos sem competir, com mudança de regra, eu havia ido pros Jogos Pan-Americanos e havia perdido na primeira luta, a imprensa não havia sido muito bacana comigo, as críticas foram intensas, as pessoas dentro da minha modalidade duvidavam e naquele momento que eu fui disputar a luta que valia vaga mesmo, eu e uma atleta de Cuba, essa atleta era uma atleta que estava recém explodindo no cenário, chegou a ser campeã mundial depois, e ela vinha de ganhar os Jogos Pan-Americanos com diferença de 12 pontos, acabar todas as lutas no segundo round, então assim, estava uma coisa assim, quando chegou naquela luta, muita gente depois até falou pra mim, ah, eu achava que você não ia passar. E eu numa sensação assim, né, os treinadores um pouco mais nervosos e eles começaram a me passar muita informação tática, muita informação técnica do que a menina fazia, então eu estava um pouco assim, poxa, como é que eu vou encaixar? E aí uma pessoa da minha equipe de treino chegou pra mim e falou assim, dá uma olhada em você e dá uma olhada naquela menina, aquela menina vai enfrentar medalhista olímpica, quem você acha que vai ganhar, né? E aí aquilo eu olhei e falei assim, quer saber, a minha tática é o seguinte, o que ela chutar, eu faço mais um, então o que ela chutar, eu chuto dois, o que ela fizer, eu faço mais um. E naquele momento, eu havia treinado muito nos Estados Unidos, eu estava morando nos Estados Unidos e o meu treinador de lá falava assim, ele não sentava comigo, mas ele falava assim, quando o instinto, ele é treinado, quando você não sabe o que fazer, confia no seu instinto. E lá a gente treinava muito, passava mal e era uma coisa de louco. E aí quando eu cheguei naquela luta, entrou o treinador americano, o assistente dele entrou comigo e deu um tapa nas minhas costas e falou assim, você não sobe essas escadas se você não decidir agora que você é campeã. E aí eu subi e realmente foi uma luta que eu deixou. O placar não foi largo, porque eu nunca fui uma atleta de fazer muito ponto, mas assim, eu dominei a luta, eu fiz o que eu queria, eu acertei golpe de tudo quanto é jeito. Então foi aquela luta que você sai com a alma lavada, fui a única atleta que classificou, então todos os outros fizeram um ciclo olímpico normal. Então aquele momento assim, foi onde eu peguei aqueles dois anos e tirei um peso das costas. Então pra mim, acho que aquele momento eu me tem no sentido de que ninguém conhece essa história, mas a minha equipe de falar assim, ó, vai lá e faz. E aquele momento, claro que a gente tem que estudar, fazer estratégia, né? Mas naquele momento foi puramente instinto e eu falei, eu já sei o que fazer e aí eu deixei o instinto me levar. E assim, quando o atleta treina muito, é natural ele chegar lá e fazer o certo. E foi o que aconteceu. Natália, como foram seus momentos difíceis e gloriosos diante do esporte? O que eles te ensinaram? Ah, eu acho que o esporte como um todo e principalmente a arte marcial, né? Eu falo que o taekwondista, por mais que quando ele chega a faixa preta, ele tira a faixa e ela não sai da cintura. Os princípios do taekwondo, né? De cortesia, integridade, respeito, perseverança, espírito indomável, isso faz parte de quem eu sou hoje. Faz parte do que a Natália é, a Natália é como atleta, a Natália é como pessoa, quem eu quero ser, o legado que eu quero deixar. Então eu acho que isso é o mais importante, assim. Mais do que os títulos, pra mim era importante deixar uma referência positiva e deixar uma referência de que é possível sim fazer, é possível mudar o nosso cenário, é possível impactar as pessoas e a gente pode mudar aquilo que a gente imagina, né? Aquilo que a gente quer a gente pode alcançar. Todo mundo fala na vida, em qualquer área, que não dá pra fazer, que tá errado, que é assim, que a gente tem que aceitar essa situação do Brasil porque, ah, é assim, sempre foi, então isso vira justificativa pra tudo. E não tem que ser assim, pode ser diferente e eu acho que é isso que eu propus a fazer e eu acho que é isso que os atletas brasileiros demonstram a cada conquista, que é possível fazer diferente. Natália, gostaria de saber a diferença que a família te fez como atleta, assim, a diferença que ela faz na carreira do atleta. Muita, né? Eu acho que eu não seria nada se não fosse meu pai, minha mãe, tia, irmão, irmã, a família toda. Eu acho que o que eu mais gostava, eu sempre dizia essa frase, né, que era uma frase que eu gostava muito, que a minha mãe me deu, meus pais, né, minha mãe e meu pai, eles me deram asas pra voar, mas raízes pra voltar pra casa. Então, o que eu mais gostava era de voltar pra casa, porque independente de conquista, de vitória ou derrota, eu era na tia em casa. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, saber que eles me amavam, me incentivavam e que eles queriam me ver feliz. Eles ficaram tristes com a minha derrota, mas eu não tinha cobrança. A única cobrança era, faça aquilo que você sonha, faça aquilo que você quer, estude, seja alguém que contribua e nós estaremos lá. Então, eu acho que faz total diferença. É difícil achar um atleta que consiga vencer se ele não tiver o apoio da família. Diante da sua carreira fenomenal, você é um exemplo pra todos nós brasileiros e muita gente se inspira em você. Pra quem gostaria de começar agora no Taekwondo, quais as dicas que você levou à risca durante a sua carreira e pras pessoas chegarem nesse nível? O que não pode faltar? Ah, eu acredito que primeiro, assim, tem que buscar uma boa academia, né, uma boa orientação. Então, eu tive um bom treinador no começo da minha carreira, que acreditou, né, que cuidava. Mais só do que o aspecto técnico, ele cuidava de uma visão ampla, né, de melhorar as pessoas, né, de melhorar os atletas como pessoa. A gente, na arte marcial, entende que primeiro você é um lutador, pra depois você ser um atleta. Então, é diferente. Primeiro, eu sou uma taekwondo, primeiro eu entendo os princípios na arte marcial e que me formam uma campeã em qualquer área, pra depois eu escolher aquilo que eu quero fazer. Então, isso foi o começo. E aí, são os pré-requisitos. É muita resiliência, tem que envergar e não quebrar, tem que aguentar. São muitas derrotas, é muito sofrimento, é muita dor pra um momento de vitória. Mas não que isso seja negativo, é que você tem que se dedicar, assim, o valor que você dá a um resultado é proporcional ao quanto você se entrega a ele. Então, um atleta, pra ter um diferencial, ele tem que se entregar todo dia, ele tem que treinar muito, ele tem que treinar com inteligência, ele tem que se dedicar, ele tem que se alimentar direito, ele tem que descansar direito, não dá pra ir pra balada, tá com os amigos, não dá, não dá pra tá com os amigos desse jeito, assim, como todo mundo tem. É, você tem que abdicar de algumas coisas pra você colher o fruto lá na frente. Um atleta faz isso desde muito jovem. Natália, você tem noção do legado que você deixou para o nosso esporte? É, eu acho que não, porque eu ainda tenho muitos sonhos, né, eu acho que eu não encerrei, encerrei minha carreira como atleta, mas eu continuo no esporte e continuo tendo os mesmos sonhos e querendo contribuir. Então, eu quero deixar um legado de vida muito positivo, e eu vejo, tenho muitos sonhos dentro do taekwondo, né, eu almejo algo grande pra minha modalidade, eu sonho e batalho pra que ela cresça cada vez mais, que a estrutura melhore cada vez mais, porque eu sei que o esporte pode impactar e pode mudar a vida das pessoas e transformar uma sociedade. Então, eu ainda não consigo ver esse olhar pra trás, porque eu olho rapidinho e falo, pô, tem muita coisa pra construir. Então, a mesma coisa com o atleta, né, se ele ficar debruçado em cima da medalha dele, dificilmente ele vai ter um outro resultado. E eu faço a mesma coisa, né, mas eu fico feliz que eu deixei coisas positivas e, principalmente, que eu atingi metas que se tornam desafios pros novos praticantes. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a Laís Lima teve no meu canal e tem você como referência. A Laís é a campeã brasileira do Muay Thai, minha conterrânea de Centenário do Sul. Poxa, que legal! Você teve com ela e ela, então, assim, falou muito bem de você e tem como você, assim, uma referência pra ela, pra ela estar almejando é chegar num nível que você chegou. Poxa, obrigado, viu, Laís? Fico feliz. É isso que eu falo. Esse é o legado positivo, né, de mesmo depois de ter encerrado a carreira, eu conseguir impactar pessoas e também impactar atletas a conquistarem maiores objetivos. Então, eu fico muito feliz quando alguém consegue olhar a minha carreira ou olhar a minha pessoa e ter um impacto positivo com isso. Então, isso me... Eu olho pra trás e vejo que cada gota de suor, lágrima, valeu a pena. Natália, o nosso canal apoia a Isa. A Isa é uma menina da região de Jaguapitanga, nossa região aqui do norte, do Paraná. Ela luta pela vida bravamente, então, eu... Assim que eu iniciei o canal, todas as minhas entrevistas eu faço com a camisa dela. Eu vou até o final nessa luta, porque essa luta não é só dela, é uma luta minha, sua, luta nossa, como cidadão brasileiro, cidadão do bem, que quer ver o próximo como a ti mesmo. Então, eu gostaria que você dasse uma palavrinha pro pessoal pra ajudar a Isa, que ela luta pela vida e a gente luta junto com ela. É, eu acho que é... Quando a gente se depara com uma situação dessa, eu acho que vale a pena uma reflexão interna, né? Eu vejo o quão... O quão fácil é lutar dentro do tatame. O quão fácil foi lutar dentro do tatame, né? E eu acho que a gente sempre... A gente nunca chega ao lugar algum sem alguém. Então, eu tive meus treinadores, minha equipe técnica, minha família. Então, essas foram as pessoas que estiveram do meu lado em todos os momentos. E eu acho que a Isa precisa disso, precisa do próximo. Então, ela vai conseguir sair disso, enquanto eu, você, o pessoal de casa, a família, todo mundo ajudar. Então, essa realmente não é uma luta só da Isa, é uma luta nossa, pra que a gente impacte a vida de alguém positivamente. E eu acho que esse é o legado que a gente pode deixar, né? E tudo que a gente faz de positivo volta em dobro pra gente. Então, Isa, continue. Me sonha. Batalha, que tudo vai dar certo. E o pessoal, por favor, quem puder contribuir, vai estar fazendo um bem, assim, não só pra Isa, mas principalmente pra si mesmo. Natália, foi um prazer receber você aqui no meu canal. Agradeço de coração, desde quando a gente começou a se comunicar, pra dar certo. Fico muito feliz mesmo. Uma pessoa que eu via pela televisão, torcia, mergulhava bastante, não só pela sua vida como atleta, mas como uma grande cidadã, uma pessoa do bem demais. É um prazer imenso. Eu tô muito feliz mesmo de estar tabelando contigo, pela pessoa que você é, pelo exemplo de pessoa que você é, que você inspira nós, a nossa nação e o mundo, né? A pessoa como você é, é uma pessoa inspiradora, que nos enche de orgulho de estar conversando contigo. Obrigado mesmo. Obrigado, que isso é um prazer. E sempre que precisar, eu sempre me coloco à disposição e adorei o bate-bola, a tabelinha. Beleza? Tabelinha do Louquinha, aqui sai de primeira. Valeu, abraço. Derrotou por 3x1 a grega Kiyakikuvari. Bronze no Mundial de 2003. Antes da segunda luta, Natália repetiu o ritual. Entrou no ginásio de fones de ouvido, a trilha sonora, a de sempre, música evangélica. Deus esteve nos meus momentos difíceis, eu creio que Ele tá comigo, e eu vou continuar batalhando aí pra conseguir avançar ainda na chave. E veio outra vitória. Natália bateu a australiana Carmen Martin por 6 pontos a 2. A terceira luta do dia já era a semifinal, e Natália Falavinha voltou ao ginásio da Universidade de Ciência e Tecnologia aqui de Pequim para enfrentar a norueguesa Nina Sulheim. Nina, uma sul-coreana, adotada por um casal norueguês quando tinha 7 meses, foi uma adversária difícil. O placar se manteve equilibrado até o fim. Depois dos 3 assaltos regulamentares, a luta foi para o quarto round, onde vale a regra da morte súbita. Mais uma vez, um empate. E a decisão ficou por conta da arbitragem. Os juízes decidiram que a norueguesa venceu. Ainda restava uma esperança de medalha. Natália Falavinha fez a quarta luta do dia, e contra a sueca Carolina Kedzirska, conquistou o seu bronze, a primeira medalha olímpica do taekwondo brasileiro. Eu acho que uma medalha é importante de qualquer jeito, e eu vou comemorar essa medalha de bronze e 4 anos eu vou ter pra me preparar ainda mais pra chegar brigando pelo outro. Agradecemos a todos os patrocinadores que vêm confiando no meu canal, que vêm fazendo a diferença. Agradecemos E você que gostaria de deixar o seu patrocínio também, entrar em contato comigo, que será o maior prazer, tá levando a sua marca para o cenário nacional, a logo da sua empresa para o cenário nacional e mundial. E você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque vêm muitos atletas por aí. Tabelinha com Luquinha, aqui não é modinha, aqui é tabelinha com Luquinha. Valeu!